Oi gente, mais uma edição de Saúde News chegando, trazendo até vocês as principais notícias sobre a vacinação do Brasil e a situação da pandemia. E a gente começa destacando que quase 70% do público-alvo já está completamente imunizado. Isso significa que 111.876.358 brasileiros já tomaram as duas doses do imunizante ou o imunizante de dose única. Além disso, mais de 151 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose e isso representa quase 95% do público-alvo. E para ficar totalmente imunizado, vocês já sabem que precisam tomar as duas doses. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 320 milhões de doses para todos os estados e Distrito Federal. Agora a gente atualiza a situação da pandemia no Brasil. Nas últimas 24 horas foram notificados 15.609 casos de Covid-19. 21.680.000 casos foram confirmados desde o ano passado. A média móvel está em 11.680 casos por dia. 14 estados apresentaram um aumento no número de casos nas últimas 24 horas. Quatro estados mais o Distrito Federal registraram uma queda no número de casos. E oito estados estão com os casos de coronavírus estabilizados. 373 óbitos foram registrados no Brasil nas últimas 24 horas, com um total de 604.228 mortes confirmadas desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes está em 347 casos por dia. Doze estados tiveram um aumento no número de mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Seis estados mais o Distrito Federal apresentaram redução. E oito estados estão com os dados estabilizados. E 96% dos brasileiros que contraíram a doença já se recuperaram da Covid-19. Mais informações no site gov.br barra coronavírus e nas redes sociais do Ministério. Até a próxima.